E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Emerson Fragoso, sou profissional de educação física, trabalho como preparador físico e personal trainer na cidade de Porto Alegre e hoje eu vim aqui para falar um pouco para vocês como treinar com o uso de kettlebell. Alguns anos atrás o kettlebell surgiu com força no mercado de fitness e com isso surgiu também a curiosidade de como aplicar esse treinamento para as pessoas em geral e para atletas. Bom, de longa data eu venho trabalhando com preparação física de alguns atletas de diversas modalidades, desde o mountain bike a atletas de luta, onde geralmente eu me especializei um pouco mais. E parece haver um apreço bem grande por esse tipo de pessoas, por essa ferramenta. Mas como encaixá-las no treinamento é uma questão interessante. Por quê? Porque o kettlebell não é uma peça como um halter qualquer, existe uma técnica específica para o uso do kettlebell. Sobre isso a gente vai falar um pouco neste curso, especialmente como você vai fazer para ensinar o seu aluno a usar o kettlebell. Este curso foi dividido em alguns módulos para o fácil entendimento e poder treinar as técnicas de maneira adequada. Então na parte teórica a gente vai poder falar um pouco sobre a história do kettlebell, como o kettlebell está sendo visto hoje em dia e o que existe de produção científica sobre o treinamento de kettlebell. A gente vai discutir alguns estudos, falar sobre a técnica e especialmente a programação dele dentro do treinamento de força. Ok? Na parte prática a gente vai falar sobre alguns exercícios de aquecimento que vão contribuir para as articulações que vão estar envolvidas no treinamento de kettlebell. A gente vai fazer alguns exercícios educativos das técnicas, que essa vai ser a parte mais importante, pois o kettlebell não é uma ferramenta muito fácil de ensinar ao cliente comum. E depois a gente vai demonstrar alguns exercícios dos básicos aos mais avançados de kettlebell. Também vamos discutir duas diferentes técnicas de execução bem conhecidas, uma que é o hardstyle, para o treinamento mais a ver com potência muscular, e uma outra técnica chamada de fluid style, que é muito usado no kettlebell sport ou gear avoid sport, como ele é chamado na Rússia, que trata-se do kettlebell competitivo. Qual é a diferença de treinar com kettlebell? Na verdade o kettlebell é uma ferramenta de fácil utilização, ele trata-se de uma bola de ferro com uma alça, que nós vamos encontrar em diversos modelos, que a gente vai acabar discutindo isso na parte teórica. Uma das facilidades de treinar o kettlebell que permite que ele possa ser usado para homens, mulheres, atletas, amantes de esporte ou até a pessoa que busca somente o condicionamento físico, uma das suas facilidades é o transporte, pois não ocupa muito espaço e você pode usar em qualquer lugar, na sala da sua casa, na sala do seu condomínio, na própria academia, numa praça, na rua, não há limites para o treinamento do kettlebell, você não precisa nada mais nada menos que um metro quadrado de espaço para poder treinar com kettlebell. Isso facilita para que as pessoas possam praticá-lo com mais frequência e ele se torne uma ferramenta bem útil, mas para isso, antes a gente vai poder treinar as técnicas e aprender as execuções ok e vai com isso trabalhar diversas valências físicas, como o aumento da sua força, a sua força de resistência, a sua força rápida, a explosão muscular e desde o condicionamento cardíaco, o condicionamento cardiometabólico que vai melhorar, dar um gás aí para o treinamento, especialmente para quem luta e também com isso ganhos de flexibilidade, especialmente na nossa cadeia posterior, que geralmente é um tantinho encurtado.